Salve, salve, galera! Uma excelente quarta-feira para todo mundo, chegando com mais um conteúdo especial para vocês aqui no canal do Leste. Uma entrevista que eu já tinha prometido a vocês, uma entrevista exclusiva com o preparador de goleiros Robertinho Barbosa, treinador de goleiros do Cruzeiro de 2010 a 2019, ou seja, praticamente 10 anos de toque da raposa. E foi lá que o Robertinho conheceu, trabalhou e formou Vitor Eudes, jogador de 24 anos, reforço do Fluminense para a próxima temporada, contrato de 3 anos, uma contratação que foi confirmada oficialmente ontem pelo clube. E eu já trouxe todas as informações aqui sobre esse reforço. Se você ainda tiver dúvidas sobre tempo de contrato, enfim, divisão dos direitos, se o Fluminense pagou ou não pagou, pode voltar nos dois vídeos anteriores aí que você vai encontrar todas essas informações. Esse vídeo aqui e essa entrevista com o Robertinho é para a gente destrinchar aqui esse jogador, tentar conhecer um pouco mais o Vitor Eudes e nada melhor do responsável por tê-lo colocado no time profissional do Cruzeiro. O Robertinho trouxe aqui palavras e um contexto que vai dar para a gente uma base muito melhor de avaliação de jogador que a gente não conhece. E por isso é também injusto às vezes falar, ah, um jogador ruim, quer reserva do time B, do Marítimo, enfim. Eu acho importante a gente pelo menos ouvir a palavra de um profissional que trabalhou e que formou esse jovem goleiro Vitor Eudes, que agora será o substituto imediato do Fábio. Gostando ou não, caberá ao Vitor Eudes assumir essa responsabilidade caso o Fluminense precise dele em 2023. Mas antes, galera, deixa o like aqui, é muito importante. Se inscreva no canal se você não está inscrito. E eu peço sempre isso a vocês e é de coração porque é fundamental, gente. Você não tem noção do quanto é importante. Aliás, sem vocês isso aqui não existe. Esses últimos dias, nessa janela de transferência, essas últimas duas semanas foram dias de trabalho exaustivos. Foram dias realmente muito cansativos, apurar, dar muito trabalho, correr atrás da notícia, falar com gente de todos os lados para trazer uma informação assertiva, para trazer na medida do possível informações exclusivas. Acho que eu consegui fazer isso bem nas janelas de transferências, mas é muito desafiador e é realmente muito difícil. A gente tem que abrir mão de muita coisa. Então, esse reconhecimento, a indicação de vocês para que todo mundo que você conhece, mandando nos grupos, é um apelo realmente para que a galera possa chegar aqui se inscrever, é fundamental para que a gente possa melhorar a nossa estrutura e que eu cada vez consiga levar para vocês mais conteúdo de qualidade. Então, muito obrigado e conto muito com vocês. Vamos lá, vamos passar a entrevista com o Robertinho, que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Robertinho, prazer falar com você aqui no canal do Olessa, também aqui na Rádio Globo. E, bom, a gente quer conhecer, Robertinho, um pouco do Vitor Eudes, que é um jogador que atuou muito pouco no profissional aqui, acho que foram dois jogos no Cruzeiro só, no máximo. Depois ele foi para Portugal, mas você participou de toda a formação dele nas categorias de base Cruzeiro. Hoje você está em Portugal, no Santa Clara, ele está no Marítimo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do Vitor Eudes para a gente, para a gente conhecer um pouco do jogador. Prazer falar com você, Robertinho. Ah, grande Vitor, prazer é meu, amigo. Sempre bom falar com você, né? Vamos falar aí de um goleiro excelente, um potencial enorme. Eu participei, assim, da formação dele ativamente ali em todos os... O início da carreira dele, nas categorias de base, até subir para o profissional. Eu que subi para a equipe principal do Cruzeiro. E é um goleiro, assim, com uma característica muito importante, muito positiva. Eu tentei trazê-lo para cá, não conseguimos. Aí trouxemos o Gabriel Batista, também conhecido aí de vocês. O sinal está muito bem. O Gabriel Batista que jogou no Flamengo? É. Sim. Antes do Gabriel, eu tentei o Vitor, né? Porque o Vitor... O Vitor, assim, eu sou a pessoa que mais posso falar do Vitor. Porque o Vitor tem pouca competição no currículo, mas eu conheço que eu participei da formação do Vitor. Aí foi interrompido por os problemas do Cruzeiro, enfim. Mas é um goleiro, assim, uma envergadura excepcional. Um goleiro alto, um goleiro mago, desgrilho. Não é por acaso que o Fluminense o contratou. É um goleiro que consegue fazer a diferença mesmo. Consegue pegar aquela bola, é impossível. Na hora que você acha que... Poxa, agora não dá mais, a gente vai tomar o gol. O Vitor consegue usar a sua estatura, a sua envergadura, a sua velocidade. E consegue fazer essa defesa. Um goleiro que joga muito bem com os pés, com as duas pernas. Tem essa característica positiva que o futebol está exigindo muito hoje em dia. E o que precisa para o Vitor é só mesmo de oportunidade de jogar. Ele veio aqui para Portugal, para o Marítimo, para jogar. Aí o pessoal acho que não conhecia muito. Acabou contratando o Paulo Vitor, também conhecido aí de vocês. E o Vitor não teve a oportunidade de jogar. Mas eu acho que é um goleiro de um nível muito alto. Inclusive, eu estava preparando ele no Cruzeiro para substituir o Fábio. Eu acho que o meu desejo vai ser cumprido. De uma forma ou de outra, só que em outro clube, né? Exatamente. Não, porque eu queria aposentar o Fábio. Longe disso. Mas o tempo passa para todo mundo, né? Sim, claro. E o meu pensamento, meus planos no Cruzeiro era esse. O Fábio aposentaria em algum momento e o Vitor Eudes seria o substituto dele. E nós tínhamos o Rafael, que hoje está no São Paulo. Então, naquele momento, a gente até cogitava a possibilidade de negociar o Rafael, porque a gente tinha o Vitor Eudes, que nos dava todas as garantias e uma idade boa também para lançar um goleiro jovem. Mas, infelizmente, a coisa não aconteceu. Tivemos que tomar outros caminhos, outros rumos. E agora estamos... Eu aqui em Portugal, o Vitor está aí no Fluminense, em boas mãos, inclusive. Um abraço para o André, bem acompanhado do Fábio. Enfim, eu acho que ele tem tudo para se destacar e ser um dos grandes goleiros do nosso futebol. Eu acho que dá para a gente tentar entender aqui, então, Alberto. Por quê? A torcida está preocupada, está insegura, porque é um jogador com muito pouca experiência. E aí, bater na madeira aqui três vezes, sei lá, acontece alguma coisa com o Fábio, alguma lesão, alguma coisa no meio de uma Libertadores, e ele teria que entrar. Você acha que isso pode atrapalhar, pelo que você conhece dele? Ele teria capacidade para assumir uma responsabilidade desse tamanho, num clube do tamanho do Fluminense, com toda essa pressão? Sim, Vitor. Eu entendo perfeitamente isso. Você tem toda a razão. É um motivo, sim, do torcedor ficar preocupado. Do torcedor ficar preocupado. Eu, como treinador dos goleiros, não ficaria. Eu tenho certeza que o Vitor tem condições para isso. Agora, eu estou trabalhando num clube diferente. É difícil para o Roberto falar algo. Claro. Porque tem os profissionais aí, são altamente competentes para resolver isso. Mas eu acho que o clube tem que dar uma oportunidade para ele, no campeonato regional, nos jogos teoricamente mais tranquilos, para ele ir adquirindo essa experiência, porque ele é um goleiro de muito potencial, entendeu? Sim. Porque ritmo é importante também para o goleiro, né, Robertinho? Não, é fundamental. É fundamental o ritmo, por mais que o goleiro treine, por mais que a gente pegue pesado com ele. É diferente, o jogo é diferente, né? Tem toda aquela pressão ali do torcedor, do adversário, você não pode errar. Você tem que fazer um jogo praticamente perfeito, isso é muito difícil. A Copa do Mundo deixou muito claro para a gente isso aí, principalmente nessa função do goleiro. Mas eu acho que todo mundo um dia foi inexperiente, o Fábio foi inexperiente e teve a oportunidade de começar, né? E eu acho que o Fluminense agiu certo, contratou um goleiro de muito potencial, um goleiro de muito futuro, mesmo porque o Fábio está no final aí de carreira, já está praticamente quase chegando a hora dele, infelizmente, deixar os gramados. E o Fluminense precisa mesmo de um goleiro do nível e com a categoria do Vitor. E você acha que, pelo que você está conhecendo aí do futebol português, sabe quanto tempo aí, Albertinho? Três anos. Três anos. Você acha que essa passagem dele, por mais que tenha sido no Sub-23 e no time B do Marítimo, você acha que pode trazer uma experiência diferente para ele? Pode ter, ele pode ter adquirido algumas características também que possam, que podem ser talvez importantes nessa caminhada agora? Vitor, alguma coisa de boa a gente pega, né? A gente está sempre aprendendo, está precisando sempre evoluir. É diferente, né? A competição do nível muito inferior do que ele vai enfrentar, é verdade. Até mesmo a qualidade dos jogadores que ele vai enfrentar é muito diferente. Isso é fato. Mas eu acho assim que o dia a dia vai colocar ele em condição física, né? Que ele é um cara de muito potencial. Mas o clube precisa dar oportunidade para ele, não deixar para a última hora, quando a corda estiver no pescoço. Isso é uma coisa que eu brigo muito, que eu defendo muito com os meus goleiros, principalmente os menos experientes, com pouca competição, nos momentos mais tranquilos, quando o time está mais sossegado, num jogo que não tem tanta pressão, colocar os mais jovens, porque na hora que precisar o cara já não vai sentir tanto. Mas isso é uma coisa que pode acontecer. Então, se eu pudesse dar um conselho, né? Pô, estou longe, não tem nada a ver. É aproveitar no campeonato regional e dar essa condição de jogo para ele. Só para a gente fechar, que eu sei que o seu tempo está corrido aí, quais características você acha mais marcante, mais importante desse jogador por todo esse tempo que você trabalhou com ele? Ele tem características muito positivas, muitas mesmo. Tem muita coisa boa. Muita coisa boa mesmo. Primeiro, ele tem todo o biotipo de um goleiro. Inclusive, lembra muito, eu considero ele parecido um pouco com o Courtois, pelo tamanho, pelo tamanho do nariz, aquele narigudo lá, pega aquela bola impossível, sai bem do gol. É um goleiro que tem um equilíbrio emocional muito bom. Isso é uma coisa muito positiva para ele. Não é um goleiro espalhafatoso, que fica querendo aparecer, mas é um goleiro que comparece na hora certa. Esse eu acho que é o grande diferencial dele. Perfeito. Robertinho, muito obrigado por você ter parado aí, por nos dar essa disponibilidade para falar sobre os vitoreiros, de conhecer um pouquinho. Nada melhor do que um cara que trabalhou tanto tempo com ele, que conheceu ele durante a sua formação, durante o processo de construção de carreira, de evolução de carreira. Então, acho que é muito mais importante que a gente ficar falando apenas sobre números, apenas sobre onde jogou. acho que é importante ter a palavra de quem trabalhou, de quem conhece muito bem esse jogador. Então, muito obrigado, um abraço e todo sucesso para você, amigo. Eu que agradeço aí pela moral. E estou de longe, mas estou na torcida por ele, pelo Fábio sempre. Um abraço para o André, que é o treinador de goleiro aí, que vai ter... E agora tem Flávio Tênis aqui também, coordenador. É? É, a Flávio Tênis agora vai coordenar. Falta. É. Um abraço. Bom demais. Um abração para você e estamos às ordens, tá, Ricardo? Ô, Vitor. Estamos juntos, meu irmão. Um abraço. Um amigo meu aqui, eu confundi. Estamos às ordens. Um abraço para você. Tchau, tchau. É isso, galera. Então, assim, eu acho muito bacana esse bate-papo com o Robertinho, porque, como eu disse, é um profissional que participou ativamente do desenvolvimento, da formação do Vitor Eudes como goleiro. E o que me chamou mais a atenção é o que ele disse, que ele estava preparando o Vitor Eudes para ser o substituto do Fábio no Cruzeiro. Era essa a intenção dele. E olha que curioso, né? Isso pode acontecer no Fluminense. Que loucura, né? Assim, eu falei com muitas pessoas também que cobrem o Cruzeiro, que acompanham o Cruzeiro, jornalistas e tal. E muita gente falou que realmente na base ele era muito bom, era muito elogiado. Todos acreditavam que ele tinha um potencial muito grande. Mas aí o Cruzeiro entrou naquela crise absurda financeira e tal. E ele, para não colocar o time na justiça, o clube na justiça, resolveu, pediu para ser negociado e foi negociado. E não tinha como ele ter espaço antes, porque o Fábio estava lá e era o dono absoluto da posição. Mas assim, as referências são positivas de quem conheceu o Vitor Eudes na base. E agora a gente tem essa entrevista com o Robertinho, que eu acho que acrescenta muito na nossa análise de um jogador que a gente não viu atuar como profissional. Isso preocupa? Preocupa. O resto é saber se o Fluminense vai colocar o Vitor Eudes para jogar o Campeonato Carioca em alguns jogos, pelo menos. Porque ele precisa ser testado, ele precisa ter ritmo. Porque imagina numa Libertadores, acontece alguma coisa com o Fábio e você tem que colocar um goleiro cru como esse, sem experiência em um time profissional, sem experiência em uma competição desse tamanho para atuar. Esse é o grande risco dessa contratação, na minha opinião. Ele pode ter muito potencial, mas ele não tem experiência. Ele não tem ainda tamanho para aguentar uma pressão gigante, como é jogar no Fluminense, com a pressão do torcido, numa Libertadores. Então, assim, isso é muito complicado. A comissão técnica do Diniz já tem que ter habilidade para lidar com isso. Eu acho que ele deveria ser testado no Carioca. Isso seria muito importante, porque não tem outro. É ele ou o Pedro Rangel, que é igualmente experiente e inexperiente. Então, assim, vamos ver o que o Fluminense vai fazer. Como a comissão técnica que vai trabalhar com o Vitor Eudes, aparentemente realmente tem muito potencial. É um atleta que pode vir a ser um grande goleiro, mas a verdade é que, neste momento, ele ainda é muito cru. Ele precisa ser testado. Enfim, é isso. Espero que essa entrevista com o Robertinho possa ter acrescentado aí para a análise de vocês. Deixem nos comentários aí que vocês acharam. Quero ouvir vocês também. E, claro, o like, se inscreva no canal. E fiquem atentos aí. Fiquem atentos, porque hoje tem Keno chegando no Rio de Janeiro. E eu vou trazer todas as informações para vocês que andam chegando para assinar contrato e ser anunciado como reforço do Fluminense. Valeu, galera. Um abraço.